E o que tá lá, meus amigos? Último boss, perfeito. A gente consegue vir aqui agora, então, no mapinha de One Piece e ver como é que funciona aqui esse tal novo sistema aqui de upgrades, tá ligado? A gente precisa de 10 level points pra poder upar uma vez. A gente tá com x1 de power, tá ligado? Na teoria, se eu passe isso daqui era pra ir pra, sei lá, 2x talvez, vamos ver. Upgrade. Ele vai pra 1.1. Ou seja, ele vai upando tipo 0.1 a cada vez que a gente upa essa paradinha daqui. Seguinte, meus amigos. Hoje estamos aqui no Nomevolut, meu parceiro. Porque, basicamente, o Nomevolut atualizou, mano. Isso mesmo, cara. O Nomevolut atualizou e trouxeram aqui algumas novidades, meus amigos. Uma dessas novidades é o novo sistema aqui, pelo que eu entendi, de upgrades aparentemente, tá ligado? Tem como a gente upar pelo que eu tô entendendo aqui, mano. Parada de Energy e algo desse tipo. E também tem aqui a paradinha pro Robux, cara. Enfim, meus amigos. Hoje a gente vai tá dando uma olhada em tudo que foi adicionado nessa nova atualização, tá ligado, cara? Porque além de ter adicionado aqui esse novo sistema, também foi adicionado novas auras, novos rank-ups, se eu não me engano, e também weapons. Ou, se eu não me engano, só foram auras e weapons, tá ligado, cara? Enfim, hoje a gente tá aqui pra tá conferindo essas paradinhas, tá ligado? Então, bora aqui, bora, meu parceiro. Seguinte, mano. Eu tô aqui com o personagenzinho, como vocês podem ver, né, mano? O melhor personagenzinho do jogo atualmente, meus amigos. E ele tá aqui já no level 61. Acontece, meus amigos. Skin off, eu já fiz aqui algumas coisinhas, tá ligado? Eu deixei aqui o nível do meu personagem 61. E também falhei aqui um pouco, né, mano? Vocês podem ver que eu tô com 7.1 QDD aqui, basicamente, de money. E também 5 UD aqui, de power, cara. O que é que eu fiz, mano? Eu, basicamente, meus amigos, deixei formando por um tempo. Até pegar uma certa força aqui, né, mano? Pra mim poder derrotar alguns NPCs. Daí eu vim aqui pro solo leveling, mano. E, basicamente, fiquei derrotando aqui o NPC do meu avatar, né, mano? Pra gente poder pegar aqui o nível máximo dele, né? E foi, literalmente, isso que a gente fez. Eu fiquei por aqui, mano. Utilizei aqui até uma Sword Master, né? Pra poder derrotar um pouco mais de NPC. E fiquei por aqui para dar um, literalmente, só derrotando uns NPCs. Quando ele pegou aqui o nível máximo, meus amigos, a única coisa que eu fiz foi, literalmente, mano, encontrar o boy secreto, tá ligado? Se eu não me engano, mano, fica por aqui. Cadê, cadê, cadê o boy secret, mano? Agora eu não lembro exatamente onde ele fica, cara. Mano, cadê, cadê, cadê? Ó, ele ficou por aqui, mano. Perto dessa paradinha aqui, ó. Do alto level 60, tá ligado? Se eu não me engano, ele fica exatamente aqui em cima, meus amigos. Então, tipo, depois que eu coloquei, né, meu personagemzinho aqui no nível máximo, a gente veio pra cá e derrotamos aqui, basicamente, o boy secret pra poder liberarmos aqui a áreazinha de training, tá ligado? Se eu conseguir subir aqui, mano, eu consigo mostrar pra vocês, né? Porque o negócio que tá meio complicadinho, mano. Tá aqui, ó. A gente vem pra cá, entra aqui na paradinha e tá aqui o boy secret, tá ligado? A única parada que eu fiz foi, literalmente, deixar aqui no boy secret. Demorou um pouco pra gente poder derrotar ele, mas a gente derrotou, tá ligado? Depois que eu derrotei, eu, literalmente, só fui na áreazinha de farm e deixei farmando lá, meus amigos, durante um belíssimo, mas um belíssimo tempo, né? E foi assim que a gente juntou, basicamente, todo esse money e todo esse power, tá ligado? Porque, tipo, meio que eu deixei várias e várias horas, né? Farmando lá power e depois eu vim aqui farmando o boss, né, mano? Pra gente poder juntar aqui o money. Então, recapitulando tudo, foi mais ou menos isso, né? Resumidamente, estamos muito fortes. E a parada é essa, mano. Vamos vir aqui, inclusive, e dar um clã nessa paradinha. E, ok, meus amigos. Pelo que eu fiquei sabendo que tem de novo, como eu falei pra vocês, é aquele novo sistema lá de upgrades, mano. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu não sei muito bem como é que funciona, cara. Enfim, tá aqui a paradinha, né, do boss que a gente ficou farmando aqui, mano. Falar pra vocês, famou muita coisa, cara. Acho que eu nunca fiquei tão forte assim no jogo, né? Mas, ok, vamos vir aqui então pra pedir uma piece e vamos dar uma olhadinha pra ver como é que funciona isso, cara. S-System, aparentemente, tá ligado? Energy Level, X1 Power, 10 Level Points. Pelo que eu tô entendendo, eu preciso de 10 Level Points pra poder tá upando esse Energy Level um pouco mais, tá ligado? E tem como eu upar aqui também pro Robux, né, mano? É 10 Robux pra poder tá upando. Interessante, mano. Tipo, esses pontos, eu acho que são os mesmos que a gente pega derrotando bosses, tá ligado? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tô aqui em Jujutsu Kaisen. Na teoria, se tiver com um ponto aqui, é realmente isso, tá ligado? Então, tipo, pelo que eu tô entendendo, meus amigos, esses pontos que a gente utiliza lá no novo sistema são pontos de bosses, tá ligado? Ou seja, a gente precisa literalmente derrotar 10 bosses pra poder upar apenas uma vez aquela paradinha, tá ligado? Eu não sei se multiplica o nosso Power, eu realmente não sei o que é que acontece, tá ligado? Mas vamos dar uma olhadinha por aqui, mano. Vamos procurar aqui derrotar 10 bosses que daí a gente consegue tá upando aquela parada, tá ligado? Quando a gente vai derrotando os bosses, eu tenho aqui também algumas coisinhas pra tá fazendo, mano. Como no caso, meus amigos, vim aqui, basicamente no app de Fate e tá comprando aqui algumas auras, né? Aproveitando que a gente tá com bastante money. Vamos vir aqui então, ó. Comprei uma aura, comprei mais uma aura, mais uma aura, mais uma aura, e essa daqui já não dá pra comprar. Eu não sei se essa é a última, cara, mas eu acho bem difícil, mano, se essa é a última, tá ligado? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Ok, já tamo ganhando aqui, mano. 1.90 e pouco zen aqui, mano. Também forte, cara. Vamos suave, né? Vamos vir aqui então. Cadê? 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 Tóquio? Cadê? Tóquio Goal. Aqui, ó. Tóquio Avengers. Aqui, ó. Tóquio Goal. Vamos vir aqui no map de Tóquio Goal, meus amigos? Eu tô pensando em pegar essas paradinhas, só que tipo, 200 DE, deixa eu ver. É, a gente perdeu um pouquinho de power. O que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar 5 QDD lá no boss solo leveling. Daí, depois que eu pegar os 5 QDD, meus amigos, a gente vai e começa só a comprar as aurasinhas ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui, inclusive se eu tô com um boost de coins, pra poder utilizar. Eu tô com um boost de coins e também já spawnou aqui outro boss. Resumidamente, o que a gente vai ter que fazer é isso, né, mano? Ficar derrotando o boss e upando aqui até o máximo que a gente conseguir, né? Vamos vir aqui, ó. Derrotamos mais um boss. Suavão. Daí, a gente volta lá no mapinha. E vamos derrotar o boss secret aqui algumas vezes, né? Acho que, sei lá, mano. Derrotando isso 3 vezes. Já deve ser o suficiente, né? Deixa eu ver ali um boostzinho de coins. Deixa eu ver. Se não me engano, acho que fica nessa direção daqui, né? Se não me engano, fica exatamente aqui. É aqui mesmo, eu acho. É aqui mesmo, beleza. Vamos subir aqui de novo, né? Nossa, o Senna falou pra vocês, cara. Pra subir isso daqui é complicado, tá ligado? Inclusive, pra quem não sabe onde fica o boss seco achando, né, mano? Tá aqui, né, cara? Enfim, vamos vir pra cá, então. Ué, aqui mesmo, aqui mesmo. Achei que eu tinha errado, tá ligado? Mas beleza. Deixa eu até utilizar mais um boostzinho aqui de damage pra gente derrotar esse bicho aqui mais rápido, tá ligado? Mas aqui, mano. A gente dá um damage brutal nele, meus amigos. Mas, de qualquer forma, ele ainda é muito, muito forte, tá ligado? Ele é bem, bem forte, de verdade. Mas, ok, é. Vou ter que derrotar ele daqui algumas vezes pra gente poder juntar ali os 5 QDD pra poder comprarmos a aura. Eu espero que a próxima aura seja a última, tá ligado? Eu acho bem difícil que seja, mano. Mas, sei lá, né, vai que tipo, é, né, mano? A gente nunca sabe, né, mas... Mas eles estão, né, meus amigos? Ah, inclusive, se formou mais um boss, mano, Ragnarok. Já vamos lá derrotar, então. Eu vou derrotar esse daqui mais uma vez? Ou a gente já vai pra lá? Vamos pra lá logo, vai. Vamos pra logo. Quanto mais rápido a gente derrotar os bosses que aparecerem, mano, mais rápido a gente com você que tá pegando os 10 pontos, né, mano? Pra ver como que funciona ali. Uma paradinha de system, hein? O ruim é que eu vou ter que ficar indo e voltando direto, né? Vou ficar adiante, mano. Mas, suavão. Acho que derrotando o boss secret mais duas vezes e a gente já consegue o que a gente quer, mano. E pegamos aqui 5 QDD, mano. Eu vou derrotar só mais uma vez, só pra garantir, tá ligado? Vamos ver aí o que derrotar, então. Inclusive, o spawnou aqui é um boss diferente, mano. Necromance. Eu acho que tem 9 skills, hein, mano. Eu não tinha visto isso, não. Mas, pelo que eu tô vendo, parece que tem 9 skills, mano. Ó, chegamos aqui com uma pinha de slime. É isso mesmo, cara. Necromance tá aqui, cara. Basicamente o sum, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, realmente. Necromance. A gente consegue avatar tudo aqui ou falta 30 segundos? Spawn your... Ah, que a gente vai avatar... Ah, tá. Spawn no avatar que a gente tá pra gente poder derrotar durante 30 segundos. É, é. Interessante, interessante até. Só que, tipo, não adianta qualquer coisa assim não, né, mano? Eu não sei quanto de vida que ele vem. E aí a gente dá uma olhada nisso. Vamos ver aqui, então. Enfeite comprar a nossa querida horazinha, tá ligado? Vamos comprar aqui a nossa horazinha. Beleza, compramos. E é, não zeramos aqui a paradinha ainda. Nossa, mano. Muito caro, velho. Muito, muito caro. Mas, beleza. Pegamos aqui, pelo menos, uma hora bem mais, bem mais potente que a outra, tá ligado? Então, suave. O que eu vou fazer aqui agora, então, é testar essa paradinha aqui, né, mano? Necromance. Eu vou invocar ele no mapa de solo leveling. Eu quero ver uma parada, mano. Ó, a gente no mapa de solo leveling, se eu vim aqui e utilizar isso, eles spawnam aqui, mano? You can... Ah... O que que apareceu? You can use skill training area. Ah, tá. Eu só posso usar esse skill na training area. Ok, né, mano? Não entendi muito bem. Mas, beleza, então. Vamos vir aqui, então, pra training area. Espanou outro boss, mas eu não vou lá agora, não. Eu quero ver como que funciona isso, cara. Eu acho que é pra cá, mano. Esse mapa daqui é bem confuso falar pra vocês, né? Mas, ok. Pelo que eu entendi, se eu consigo invocar ele aqui, é isso, mano. Tipo, a gente clica aqui em training area, invoca. You can use skill in training area. You can... Vocês conseguem usar esse skill in training area? Ué, mas eu não tô em training area aqui, mano? Ou tô ficando maluco, filho? É, não entendi, mano. Não entendi. Use isso em training area. Vai entender, tá ligado? Realmente não sei, meus amigos. Como que a gente faz pra poder utilizar isso? Talvez seja bugado, né, mano? Não sei. Eu consigo utilizar, tipo, aqui, mano. Ó, não pode. A gente só pode utilizar em training area, mas a gente tava em training area, tipo, né? Mudou nada, mano. Ou seria essa paradinha daqui? Não, com certeza não seria isso, né? É, com certeza não seria isso. Acho que a gente não consegue invocar, talvez, porque a nossa volta já tá level máximo, tá ligado? Deixa eu fazer o teste aqui, mano. Que outra vai atacar, cara? Ó, mano, pegar o do Luffy aqui, tá ligado? Daí a gente vem aqui e taca aqui. Será que vai? Não, eu acho que não vai, mano. Realmente não vai. Eu realmente não sei o porquê que não vai, mano. Solo leveling. Cara, training area não é essas areazinhas de training, cara. Porque se não for, realmente não sei qual que é, né? Pelo amor de Deus, só tem literalmente, sei lá, essas áreas que poderiam ser classificadas como training area, teoricamente, né? Mas, beleza, então. Vamos ver se agora vai funcionar, né, cara? A gente só precisa voltar aqui na areazinha pra ver, né? Ahn, talvez essas não sejam training areas, mano. É, realmente não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Ahn, ahn, training area! Acho que eu só consegui utilizar aqui. É isso, mano? Ah, talvez seja isso, tá ligado? Talvez a training area seja, tipo, aquele bagulho do mapa, né, mano? Seja a área ali, né, mano? E não, tipo, sei lá, a areazinha que a gente ganha mais power. Ok, entendi. Então, tipo, tem um lugar específico do mapa que a gente consegue estar utilizando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, utilizei training area. Mas eu já tô na training area, ó, meu querido. Aí, beleza, mano. É isso mesmo, tá ligado? E ele vem aqui com, sei lá, mano, pouquíssima vida, tá ligado? Só que, tipo, dá pra gente derrotar ele algumas vezes, só que, né, meus amigos? Querendo ou não, mano, é só uma paradinha que a gente consegue durante 30 segundos. É, dá pra pegar uns níveiszinhos, vai. Mas, tipo, não dá pra pegar um level máximo, não, digamos assim. Ahn, eu sei que se juntasse, tipo, sei lá, mano, umas 5 pessoas com a mesma paradinha pra poder derrotar. Aí valeria a pena, mano. É, até que vale bastante a pena. Ele spawna rápido, pelo que eu tô vendo aqui. Ele já morre, já spawna, tá ligado? É, daorinha, daorinha, interessante. Só que, tipo, não dá pra você pegar níveis, sei lá, máximo, tá ligado? Tão rápido, então. Beleza, então, né, meus amigos? Deixa eu ver spawnar outro boss aqui, ó. Aparentemente spawnau aqui em Hunters, né? Ok, vamos derrotar, então, esse boss. Eu não sei quantos que a gente já derrotou, mano. Eu creio que a gente ainda não tá perto da paradinha. Mas, ok, né? Sexta, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, faltou 3 bosses. Beleza, então. O que eu vou fazer é só comprar, então, basicamente, o weapon aqui. Enquanto a gente espera spawnar os bosses, né, cara? Eu comprei um, comprei dois, comprei mais um e... Beleza, mano. Zeramos aqui totalmente todos os weapons, tá ligado? Interessante, mano. O complicado, mano, é realmente só as auras, cara. É muito mono, hein, mano? Mais suave. Só esperar aqui os bosses agora, mano. E o talha, mais ou menos. Último boss, perfeito. A gente consegue vir aqui agora, então, no mapinha de One Piece e ver como é que funciona aqui esse tal novo sistema aqui de Upgrades, tá ligado? A gente precisa de 10 level points pra poder upar uma vez. A gente tá com X1 de power, tá ligado? Na teoria, se eu passe isso daqui era pra ir pra, sei lá, mano, 2X, talvez. Vamos ver. Upgrade. Ele vai pra 1.1. Ou seja, ele vai upando tipo 0.1 a cada vez que a gente upa essa paradinha daqui. Ou seja, não compensa tanto assim, tá ligado? A gente tava com 3 pontos ou alguma coisa de Yen. Agora a gente tá com 4 aqui. Ah, mudou um pouquinho, mas não mudou lá tanto, tá ligado, mano? Mas suave então, né, meus amigos? Vamos vir aqui, então, no mapinha de solo leveling, que eu quero ver uma paradinha, mano. Aproveitando que a gente tá com tudo no máximo, do máximo possível aqui, cara. Eu quero fazer um pequeno testezinho, meus amigos. Se a gente vier aqui na areazinha aqui de training, mano. Quanto será que a gente tá ganhando aqui de power, tá ligado? Olha isso aqui, mano. A gente tá literalmente todos os weapons, tá ligado? Só tô faltando as auras. Mano, a gente tá literalmente ganhando aqui 200 N, tá ligado? 100 a 200 N. Se eu vier aqui e utilizar, sei lá, um time stop, mano. Cara, olha isso daqui, mano. A gente começa a ganhar, meus amigos. É, a mesma coisa por algum motivo. Eu achei que aumentaria, tá ligado? Tipo, aumenta a velocidade, né? Mas eu parei de cober de coisa também é uma parada. Enfim, tamo bem. Mas bem mais forte em comparação ao último vídeo, né, mano? Só falta, então, comprar os runcups. E também tá comprando aqui, basicamente, as aurasinhas, tá ligado, mano? Então é isso, meu doutor. Ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.